Música Comigo está Jesus Meu bom mestre salvador Me guia com a luz Pelo seu imenso amor Mistérios celestiais Jesus revelará No seu bom caminho Andar-me para Quem me separará Do sublime amor de Deus Quem me condenará Pois Jesus defende os céus Unido ao Senhor Por celestial amor Caminho avante Com fé e valor Música Da senda celestiais Eu não me afastarei Pois amo sempre mais A doutrina do meu rei Jesus me guiará E forças me dará Oh mestre amado Comigo está Estou com Jesus Meu Senhor Vou vencer Jesus ama os céus E as coisas de Deus E as coisas de Deus Lhe faz saber Há nada a que temerei Pois eu bem sei Que tudo está Sob as ordens E as coisas de Deus Do meu rei Música 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 A criança consagrada a Jesus o Salvador É por ele ensinada a servir ao Criador Cristo chama os pequeninos com ternura e amor Quando há Deus em tão hinos é aceito o seu louvor Cristo é a luz divina enviada lá dos céus Ele trouxe a sã doutrina que conduz por fé a Deus Amém Bençãos como chuvas se derramarão Sobre aquele que a Deus servir E dos céus as portas não se fecharão Nem celestes poderá fluir Bençãos, bençãos Deus derramará Bençãos que no mundo iguais não há Ele aqui te dá as bençãos temporais E por fim nos céus as eternas Se obedeceres ao teu Criador Tu serás bendito do Senhor O teu forte braço ele estenderá E em teu favor trabalhará Bençãos, bençãos Deus derramará Bençãos que no mundo iguais não há Ele aqui te dá as bençãos temporais E por fim nos céus as eternas O que Deus te pede Deves tu fazer E somente a Ele obedecer Pois Deus é contigo Te ajudará E dos céus te abençoará Bençãos, bençãos Deus derramará Bençãos que no mundo iguais não há Ele aqui te dá as bençãos temporais E por fim nos céus as eternas Bençãos, bençãosка E por fim nos céus as eternas Bençãos, bençãos Deus derramará E os céus as eternas O que Deus se dedica aos céus em redes correr Bençãos, bençãos Deus de ter amados Bençãos, bençãos eu já semin Sportereiro Bençãos, bençãos liberais O que Deus se tornou é tocado Com o Rio de Janeiro Bençãos Bençãos como novembro O que Deus se tornou é gostoso Bençãos очень forte É o Rock, bençãos Vamos todos juntos cantar Glória a Jesus, glória a Jesus Vamos todos juntos louvar ao Senhor Jesus Ele é nossa paz, Ele é nossa luz Exaltemos com devoção ao Senhor Jesus Somos salvos por Seu amor Glória a Jesus, glória a Jesus Suportou por nós grande dor O Senhor Jesus Quem nos dá perdão Quem é o Seu contos É o Santo Filho de Deus O Senhor Jesus Muito felizes somos então Glória a Jesus, glória a Jesus Recebemos consolação do Senhor Jesus No Seu lar de amor No Seu lar de luz Novo e novo vamos cantar Ao Senhor Jesus No Seu lar de amor Vinde, crianças Vinde a Jesus Ele vós chama com voz de amor Para guiar-vos com sua luz Ao reino de espreendor Grande tesouro Grande tesouro revelou Jesus Aos que caminham na divina luz Esse tesouro Deus prometeu Para os fiéis no céu Se de prudentes esperai Os ricos bens do lar de espreendor Onde habita Deus nosso Pai E Cristo salvador E Cristo salvador Grande tesouro revelou Jesus Aos que caminham na divina luz Esse tesouro Deus prometeu Dar aos fiéis no céu Vós nesse mundo Vós nesse mundo Encontrareis Muita vaidade E muita ilusão Santificai-vos E alcançareis Do céu o galagão Grande tesouro Grande tesouro revelou Jesus Aos que caminham na divina luz Esse tesouro Deus prometeu Dar aos fiéis no céu Pau, pua, pua плюс Si não, pua, pua Calpe, pua Sou amado por Jesus, a palavra se me diz Ele é a minha luz e me leva ao seu país Cristo me ama, sei que me ama Muito me ama Em Cristo sou feliz Sou amado por Jesus, pois por mim na cruz morreu Ele agora me conduz para o lar que prometeu Cristo me ama, sei que me ama Muito me ama Em Cristo sou feliz Sou amado por Jesus, pois comigo sempre está Seu conselho em mim produz, força que me susterá Yeah, Jesus, love me Yeah, Jesus, love me Yeah, Jesus, love me Love me The baby tells me soul Yeah, Jesus, love me Nos dias da tua peregrinação Usa o tempo servido ao Senhor E com alegria cumpre a missão Lembra-te do Criador Debaixo do sol, tudo é vaidade Recorre a Deus, o formador Nos breves dias da mocidade Não te esqueças do Senhor Os preditos dia logo ao devir Servem, pois, a Deus, o formador Vinde, ó, benditos, tu irás ouvir De Jesus, teu redentor Debaixo do sol, tudo é vaidade Recorre a Deus, o formador Nos breves dias da mocidade Não te esqueças do Senhor Mesmo tendo neste mundo muitos bens E a vida cheia de vigor É maior herança É maior herança que da glória Tens Com o Santo Criador Debaixo do sol, tudo é vaidade Recorre a Deus, o formador Nos breves dias da mocidade Não te esqueças do Senhor Não te esqueças do Senhor Ou氏 do Senhor Ó menino Deus vós convida Para a grande festa nos céus Regozije, eterno e vida Achareis o reino de Deus Grande glória lá vós aguarda Menções que aqui não tereis Aprendeis, pois Cristo não tarda Brevemente vós ouvireis Deslumbrante é a beleza Das moradas do Criador Que reserva essa riqueza Aos repitos por seu amor Vós tereis na glória celeste Glória onde é tudo espreendor Todos quantos seguem ao mestre Jesus Cristo, nosso Senhor Tão somente santificai-vos Pela força do nosso Deus De justiça sempre adornai-vos Para a grande festa nos céus Todos juntos nós subiremos Com Jesus ao Pai Celestial De anteceder, entoaremos O Pai Celestial 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 Sou pequenino O Pai Celestial O Pai Celestial O Pai Celestial O Pai Celestial Já me fizeste O Pai Celestial 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 De vida, justiça e luz A Deus e a Cristo Senhor Devemos consagração Respeito, honra, profundo amor Eterna veneração Vaz-os por Cristo escolhido Sereis para a glória de Deus Cristo vos quer revestido Das santas virtudes do céu A Deus e a Cristo Senhor Devemos consagração Respeito, honra, profundo amor E eterna veneração Jovens que seguem o Mestre Em sua existência terão A providência celeste E prósperos neles serão A Deus e a Cristo Senhor Devemos consagração Respeito, honra, profundo amor E eterna veneração A Deus e a Cristo Senhor Toda a criança que com fé e amor Serve ao Deus vivente Santo Criador Cresce na justiça e na retidão Com a lei de Cristo em seu coração Toda a criança deve conhecer Quanto é glorioso Junto a Deus viver Grande alegria Lendará Jesus Ele a protege Ele a conduz Deus, ó Pai eterno Ouve a oração Que toda criança Faz com devoção Cristo com seu braço Firme e assustei Para que alcance O eterno bem Deus, ó Pai eterno bem A Deus e a Cristo Ele a protege